Que eu sou Raul, desde pivete, um setinho planador de cartão, só esterionataram no artigo dublefe Que eu sou Raul, desde pivete, um setinho planador de cartão, só esterionataram no artigo dublefe Amanheceu nós tá de pé, na quebrada de golfão Piranha simpatizante quer vir com os clonadores de cartão Sabe que o bonde é pica, e os menino anda bem trajado Eu tô de lacosteira, a bombeta pra trás, o Mizuno estralando, parando em São Paulo Ela quer ser patrocinada, quer uma pulo do gato, Carolina Herrera gosta de exalar Então pode vir que cê tá com o terror desclonado Que eu sou Raul, desde pivete, um setinho planador de cartão, só esterionataram no artigo dublefe Que eu sou Raul, desde pivete, um setinho planador de cartão, só esterionataram no artigo dublefe Amanheceu nós tá de pé, na quebrada de golfão Piranha simpatizante quer vir com os clonadores de cartão Sabe que o bonde é pica, os menino anda bem trajado Eu tô de lacosteira, a bombeta pra trás, o Mizuno estralando, parando em São Paulo Ela quer ser patrocinada, quer uma pulo do gato, Carolina Herrera gosta de exalar Então pode vir que cê tá com o terror desclonado Que eu sou Raul, desde pivete, um setinho planador de cartão, só esterionataram no artigo dublefe Que eu sou Raul, desse jeito família, tamo junto, curte, compartilha, é nóis